Olá, crianças! Vamos agora para mais uma atividade da turminha do segundo ano de matemática. Aqui na página 134 e 135, nós temos uma explicação sobre a subtração, certo? Que é quando a gente retira as quantidades, né? Tira, separa, tá bom? E a gente vem aqui para a nossa atividade. Vocês deem uma olhadinha aqui, façam uma leiturazinha, observem aqui, ó, o material dourado, certo? O quadrinho, ó, a casinha da dezena da unidade, tá bom? E aqui na página 136 e 137, nós temos a atividade, que é bem tranquilinha também. Atividade 1. Observe a seguir a quantia em reais que Karina usou para comprar um livro. Quantos reais sobraram para Karina? Calcule. Ela tinha, ó, ela tinha 50 mais 5, né? E aí ela pagou, ó, com esse dinheirinho aqui. Com quanto dinheiro ela ficou? Aí você coloca aqui, certo? Usando a calculadora, descubra com quantos reais cada um ficou. Depois complete o quadro. O Gustavo tinha e gastou, ficou com, ó, Guilherme, ele tinha e ele gastou, sobrou quanto? A Mariana tinha e gastou, sobrou quanto? O Leandro tinha e gastou, sobrou quanto? A Gabriela tinha, sobrou e ficou quanto? O Gustavo, ele tinha esse dinheirinho, gastou esse e ficou com quanto? Tudo isso aqui é feito na calculadora. Tia Lília, eu não tenho calculadora. No celular tem calculadora, certo? Procurem alguém que tenha o celular, caso vocês não tenham, e realiza essa atividade na calculadora, super fácil. Ah, quem ficou com a quantia que representa um número que vem depois do 29? Quem vem depois do 29? Vai aparecer aqui, ó. Aí você vai escrever o nome de quem ficou com o tanto de dinheiro que é igual a depois do 29, certo? O número depois do 29. B, quem ficou com a quantia cujo número 1 representa o algarismo das unidades? Unidades, e aí? Algum desses números aqui, quando vocês encontrarem, vai ter o número 1. E aí você vai ter que escrever o nome da criança que teve o número 1 aqui, ó, na unidade. Aí você bota aqui, certo? Página 137. João tem 38 carrinhos em sua coleção. Ele vai dar 12 carrinhos para seu amigo Pedro. Com quantos carrinhos ele vai ficar? Aí você faz a pontinha aqui, ó. Tá aqui os carrinhos, né? Você vai fazer 38 carrinhos, menos 12 carrinhos, e vai ver com quantos carrinhos João vai ficar. Ele vai ficar com... Aí você bota aqui, ó. 4, Juliana quer pintar um arco-íris em seu caderno. Ela tem um conjunto de 28 lápis de cor diferentes, e para isso precisa separar 7 lápis das cores do arco-íris. Quantos lápis de cor não vão ser usados por Juliana? Ela tem 28, e ela só vai usar 7, né? Ela vai precisar separar 7. Quantos ela não vai usar para colorir o arco-íris? Não vai usar. Não é os que ela vai usar, é o que ela não vai usar, que ela vai deixar guardado. Mariana não vai usar... Aí você bota o número aqui, ó. Lápis de cor. 5, Marcos convidou os colegas para tomar o lanche em sua casa. A mãe de Marcos assou 38 biscoitos. Quando os colegas dele foram embora, ainda havia 11 biscoitos. Quantos biscoitos as crianças comeram? Tinha 38. Sobraram 11, né? Quantos as crianças comeram? Elas comeram os que não sobrou, né? E aí você vai, ó, pegar os que tinham, menos o que sobrou, e aí você vai colocar o resultado aqui. As crianças comeram biscoitos, tá certo? E essa é a nossa atividade de hoje, que vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço da tia Lilia. Tchau, tchau.